De volta! Agora com a Hora da Venenosa. E aí, Sandrito? Boa tarde pra você, meu lindezo. Cadê aquele meu beijo? Tô ótima, como sempre. Aquele meu beijo gostoso, pras minhas lindezas de casa, que eu amo tanto. Que saudade que eu tava das minhas vovós, dos meus vovôs. Não, é porque eu tava de férias. Voltei ontem. Ontem eu falei que tava com saudade? Isso. Ontem você falou que ia falar que tava com saudade, você não disse. De quem? Que tava com saudade aqui da sua amiga do coração, querida. Não, eu falei que... Sua amiga necessária de... Olha lá, olha, você viu? Você viu? Não pode falar. Esse DJ, esse DJ, ele tá de brincadeira comigo. Esse DJ, meu parceiro. Olha, olha, vai vendo. Tem que puxar meu saco. Ah, ele tava com saudade. Ficava chorando pelos cantos aqui. Deixa eu perguntar que ele vai responder com uma música. Meu DJ lindo, você tava com saudade de mim? Já tá mentindo aí de falar que ele é lindo, mas tudo bem, vai. Não apareceu nada. Olha lá. Me deixou no vá. Olha que cretino. Ô, Josipo. Eu saio de férias, as pessoas estão cada vez mais cretinas aqui. Quais são os destaques da edição de hoje da Hora da Venomose? O que que tá acontecendo? Vamos falar da gravação de Gustavo Lima, que reuniu vários famosos. Tava agitado? A gravação do DVD dele. Foi topíssimo. Topzeira, como a gente fala. E você sabe que quem participa também curte bastante, né? Também. Daqui a pouquinho também a gente vai mostrar a barriga da Virgínia. Virgínia Fonseca, que tá com uma barriga. A gente gostaria de ter uma barriga daquela. Eu não vou nem mostrar a minha. Eu gostaria de ter uma barriga. Porque a minha tá cheia de vinho. Bons vinhos. Vinhos caros, inclusive, que você sabe. A gente era pobrezinho. Quando a gente ganha dinheirinho, não pode comer o que a gente quer e nasceu. A gente tomava um Quinta do Jubair. Ela começou hoje, né? Hoje a gente toma o quê? Para de rir. A personal Balancete morrendo de rir. Vamos falar da barriga chapada de Virgínia Fonseca. E hoje quero mostrar uma foto aqui. Não, não, não. Descobri que tem um coleguinha nosso que virou agroboy. Daqui a pouco eu vou mostrar. Porque eu achei isso aqui ridículo. Por isso que eu vou mostrar. Não, não, não. Não faz isso. Ele vai ficar bravo. Os meninos da pecuária. Eu vou preparar até aquela música. Ele vai ficar bravo com você. Os meninos da pecuária. Como que é? Uhul! Vambora. Você vai mostrar? Vou mostrar, claro. Onde ele tava? No meio do milho aí? Milharal? Eu tô aqui pra semear a discórdia. Vamos lá. Vamos lá. Roda a vinheta. Roda. É viogo que cobra cascavel. Seu veneno é cruel. Essa personal balancete fica me sacaneando. Nossa. Ela tava com saudade de mim. Ó, vamos falar do Gustavo Lima que gravou um DVD especial dos 15 anos de carreira. E o que aconteceu por lá? Ô, Sandrito, Lindezas de Casa foi maravilhoso. Ele gravou na mansão dele. Temos aí algumas fotos pra gente poder mostrar? As gravações foram ontem, tá? Na mansão lá em Goiânia. O projeto é audiovisual especial em comemoração aos 15 anos da carreira do Gustavão, do nosso embaixador. Parece que ele tá meio gordinho, não tá? Ah, camisa talvez seja. Acho que é a camisa que tá meio larga. É igual eu também. Não, querido. Para, para que não é bem assim. Ó, o novo DVD chama Paraíso Particular. Contou com cerca de 300 convidados. Entre eles, a gente tá vendo essa lindeza da Ana Castela. Teve também Gustavo Mioto, que é o namorido de Ana Castela. Mari Fernandes, Safadão, Bruno e Marrone, Matheus e Cauã, Murilo Rufi, Mayari Maraíza, Ugui Guilherme, Simone Mendes e mais famosos. Olha, que bacana. Bombou o negócio. Boa. A casa dele, que parece a mansão, que parece a casa da vã, não parece? Mas montou uma estrutura grande, hein? Não é, Sandrito? Vamos aguardar que eu quero ver o negócio pronto agora. Ah, tava tudo bacana. E você sabe que até o Safadão foi. E tem uma treta, eu acho que todo mundo lembra, uma treta que foi lá em 2015, que o Gustavo não tava numa boa fase e queria gravar uma música com o Safadão. Sabe o que o Safadão falou? Não. Não, não quero gravar com você. Ah, é? Deixou ele com a cara na poeira. E agora, hein? Ao contrário. Então, aí agora parece que tá tudo de boa. Tá tudo de boa. Ele participou aí da gravação do DVD. É, um dia tá brigado, um dia tá de bem. E a menina que caiu na piscina lá? Então, a gente vai falar disso agora. Tem um vídeo. Já solta pra gente. Na gravação, é isso? É, a menina caiu na piscina fã. Vamos ver. Ela se afogou, Sandrito. Ai, Vigil. Lascou foi tudo. Aí, o diretor responsável pela produção, o Anselmo Troncoso, pulou na água pra resgatar. Ai, a menina, a fã. Nossa Senhora. Como que ela caiu? O vídeo mostra? Depois a gente coloca novamente. Não, eu acho que o sujeito pegou só. Já ela se afogando lá. Eu acho que ela... Ela despencou ali de cima? Ela deve ter escorregado. Ela deve ter entrado na piscina. Porque a gente viu que outras pessoas estavam ali. Mas ela entrou e deve ter uma parte menor. Mas, de repente, essa parte é mais funda. É, é uma parte mais funda. Olha lá. Ela começou a bater as mãos na água, olha só. Mais um pouco, ali é o momento do desespero da pessoa que tá se afogando. Não sabe nadar? Eu não sei nadar. Você não sabe? Eu não. Tô lascada se eu cair numa piscina dessa. Mas se ela não sabe nadar, vai entrar lá pra quê? Então, Sandrito, mas às vezes nem entrou. De repente, ela tava ali na pontinha do negócio. A gente tá vendo ali na ponta da piscina. E aí, ela tava tão emocionada, cantando, se divertindo com as amigas, sei lá. Na casa do Gustavo, deve ser muito fã, né? E aí, ela caiu na piscina. Será que tinha bebida lá? Será que tinha bebida? Ó, estão falando aqui, ó. A Personal Balancete falou que quando ela vai nessas gravações de DVD, ela só dá PT. Não tem aquela música? Cai na piscina, chorei, largado com o que é? Mas a música não é dele? Ah, não interessa. Mas é uma música de piscina que eu lembrei agora. Nossa, mas coitada. Não, fiquei com pena da menina. Olha. Imagina a vergonha. É. Você foi toda arrumada, toda bonita pra gravação. Eu acho que ela deve ter escorregado daqui, ó. Dessa ponta que a gente tá vendo. Escorregou aqui da ponta. De repente... Meu Deus do céu. Se distraiu. Eu sou meio estabanada. Você sabe que uma vez... Isso aconteceria comigo aí, de boa. Eu tava fazendo uma gravação. A gente participou de um jogo de futebol de areia lá em Martinópolis. Trabalhava em Prudente. Toda a galera filmando lá. Eu... Mudou o rumo da Banana Boat? Eu caí, eu fiquei igual a essa moça aqui. Não, para tudo. Quase que eu me apaguei. Para tudo. Para tudo que o Personal Balancete já ligou as antenas dela. Você tava onde? Sentado na Banana Boat. É. Você levou um amiguinho nosso também? Eu que saí da Banana Boat. Ele permaneceu. 1,51. Fiquei desse jeito. Eu vivi pra o mesmo. Nossa, eu pagaria o que fosse. Eu venderia 10 cabeças de gado só para ver você caindo. Não precisa nem vender. Me dá o dinheiro aí e eu te arrumo a gravação. Estênio Garcia apareceu pela primeira vez. Apareceu pela primeira vez nas redes sociais. para atualizar o estado de saúde. O Sandrito, ele que foi hospitalizado, né? Sim. A gente mostrou isso aqui na Hora da Venenosa também. Estênio aí que tá com 91 anos, foi internado no último sábado. Ele apresentou um quadro de... Nossa, gente! Sepitcemia. Sepitcemia. Fala de novo. Sepitcemia. Sepitcemia. Sepitcemia aguda. É uma infecção. Que é uma infecção generalizada, né? O artista aí agradeceu as mensagens de carinho que ele tem recebido. Ele tá muito feliz porque, na verdade, foi um grande susto, né? Então... Muita gente nas redes sociais, eu, Josi, vi que as pessoas estavam comentando assim. Olha, quem mandou fazer a harmonização facial? Não pode. Não dá pra saber, né? Quem mandou fazer o procedimento? Foi por conta disso? Não dá pra saber. Foi por conta daquilo? Foi na clínica? Não, não dá pra saber. Se foi decorrente do procedimento ou não, né? Mas isso daí vai ser avaliado, né? É, ele disse que ele agradece as orações, mandou um beijo pra todo mundo. Falou que logo, logo tá tudo resolvido. E com muita fé e com muita gratidão ele vai sair dessa e a gente torce por isso também. E a gente tem o vídeo dele. Vamos ver então. Fala, Stênio. Olha, pessoal, eu não agradeço as orações e quero mandar um beijão pra todos vocês. Tá? Beijão. Olha, pessoal. Boa recuperação. Que bonitinho, né? Mas ele tá bem debilitado, né, Sandrito? Tá. Fica, né? É uma infecção generalizada e tem que tomar um cuidado, hein? Porque senão... É, pode ter sido uma coincidência. É, porque você pode pegar uma bactéria de tudo quanto é lado aí. Mas às vezes, como ele ficou exposto... As mãos e os pés. Por conta disso, né? Por conta de uma infecção. Então tem que tomar muito cuidado. Não, a pessoa pode morrer por conta de uma infecção generalizada, né? Tem que tomar muito cuidado mesmo. Olha, agora a gente vai mostrar a Virgínia Fonseca, mulher do Zé Felipe, que impressionou os fãs ao compartilhar um clique na sua mansão mostrando o abdômen chapado. Gente, essa barriga dela é um tapa na cara da sociedade. Ah, mas... Não, é que esquisito. Quem que colocou esse assovio? Ah, ele tá querendo dormir pra fora. Tá frio, tá quentinho, né? Ele vai dormir pendurado, pendurado na árvore. Deixa ele. Mas não tá... Tá muito... É aquela barriga definida, né? É, 3D. Barriga... Barriga invertida, que fala. Eu tô toda invertida, então. É, inclusive... Do avesso. Tá do avesso. Aliás, nós já nascemos invertidos, né? Gente, eu só coloquei boca. Eu não mudei o meu rostinho. É que as pessoas estão achando que tá diferente. Ah, é? Porque a minha boquinha tá maior. É que eu tinha aquela boquinha mais fininha. Aô, potência! Além de dormir na casinha de cachorro, vai dormir comendo a ração do cachorro. Vamos comentar sobre essa foto da Virgínia, ela que tá mais loira também. Tá parecendo uma Barbie aí nessa foto, a boneca Barbie. Teve uma turminha nas redes sociais? Ó, isso aí é boca invertida. O que que é isso, gente? Boca invertida. Cara, isso é uma montagem que vocês fizeram... Eu não vi nada, eu não participo dessas coisas. O que vocês fizeram na minha foto pra acabar com a minha vida. Vamos voltar a falar da barriga de Virgínia Fonseca. Você fica colaborando com o que fazem aqui comigo? Não, não, não. Que vai sobrar pra você depois. Eu tô quietinho aqui, pelo amor de Deus, ó, paz. Ô, Sandrito, teve uma turma lá na internet que falou assim, olha, eu acho que já está um exagero você malhar tanto. Por quê? Ela não malha somente, né? A gente sabe que quando ela fez a última... É na cirurgia, isso? Quando ela fez a última cesárea da segunda bebê, ela já fez lá no hospital mesmo a lipo. Ela já saiu lipada de lá. Claro. Além disso, ela faz vários tratamentos estéticos. Entendi. Vai saber se aplica alguma coisa, malha. Entendi. Toma também alguns produtos, medicamentos, né? Só faz isso, né? Pra acelerar, pra acelerar aqui, que ela fique toda definida dessa maneira. É, só faz isso. Como a gente tá vendo. Tipo assim, ela tem dinheiro. Olha lá, ó. Ela ganha. Isso daí, ó. Ela ganha dinheiro com o corpo dela. Olha como que eu era invertido, ó. Agora eu tô do avesso. Olha, se você fosse assim, hein, meu querido. Você podia estar no OnlyFans. É. A gente nem precisava. A gente tava ganhando dinheiro no OnlyFans. Sabe o que acontece, ó? A Virgínia, ela tem gente que cuida dos filhos, né? Ela tem gente que limpa a casa. Exatamente. Gente que faz tudo. É milionária, não é verdade? Aí ela aproveita, claro. Aí ela tem tempo pra cuidar do corpo. Pra cuidar do corpo, né? Daí é normal. Tem mais alguém cuidando do corpo que eu quero mostrar agora? Ah, não. Você não vai mostrar, sério. O que que vai mostrar aqui pra gente? Meu Deus, quem é? Quem é? Amigo nosso. Eu quero mostrar porque eu fiquei... Não tem nada a ver com isso, hein? Eu fiquei chocada com essa foto. Por quê? O que que aconteceu? É um aplicativo que tá viralizando no Instagram. Você baixa o aplicativo e aí o aplicativo pega o seu rosto e coloca em várias paisagens, em vários momentos, mas muda o teu corpo também. E aí essa criatura aqui baixou o aplicativo e resolveu se transformar... Vai ficar bravo com você. ...em um agroboy. Ah, mamãe! Olha! Que delícia! Não é isso? 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 Boa quarta-feira para todos vocês aí de casa, do comércio, da indústria. Fique agora com o programa Problemas e Soluções, com o pastor Vinícius Sartori. Um abraço, pastor. Bom programa. Amanhã a gente volta. Até isso no meio-dia. Abraço, pastor. Beijo, lindezas. Fiquem com Deus. Até amanhã.